A CIDADE NO BRASIL Olha tudo que tá lotado! Olha tudo que tá lotado! Olha tudo que tá lotado! Gente, choquei com a lã de Barcelona! Choquei com a lã de Barcelona! Muito hardcore! Muito hardcore! Acho que amanhã eu vou estar detonado! Sinceramente, não vai ter nada! Quero acabar com a lã de Barcelona! Quero acabar com a espada! Não sei, vamos pro shots! Vamos shots aqui, velho! Vamos lá! Bora botar ele gravando assim, mano! Ele tá gravando ainda, querido! Ah! Dó! Não dá pra ver nada! Vai ficar filmando lá na frente, ó! Ah, não vai dar pra ver! Pelo menos aqui a gente vê a gente tirando e fazendo... Tá! Vai, você filma, aí a gente vira, aí a gente filma você virando! Ok!